Olá, você vai ver no Jornal de hoje, revisão do plano diretor, projeto Nova Remédios é tema de audiência pública. Lazer no Jaguaribe, após nove meses em obras, Parque Antônio Temporim é entregue totalmente revitalizado. Política também é coisa de criança, conheça as youtubers Mirins, Giovanna e Maria Eduarda. E o início da vacinação antirrábica em Osasco é agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou no último dia 1º uma audiência pública para debater o projeto Nova Remédios. O debate foi convocado pelo vereador Tinha de Ferreira e contou com a presença do presidente da Câmara, doutor Lendoso, que abriu os trabalhos e os vereadores doutora Regia, de Paula e Ricardo Silva. Além dos membros do Legislativo, a audiência reuniu lideranças comunitárias e representantes do Executivo. Um deles foi o secretário de Planejamento e Gestão, Bruno Mancini, que elogiou a iniciativa da Câmara de realizar a audiência no bairro para garantir a participação popular. Mancini também explicou que o processo de revisão do plano diretor teve início em 2017 e deve ser concluído no começo do ano que vem. Na audiência, o presidente da Câmara, doutor Lendoso, sugeriu que haja uma audiência que reúna as prefeituras de Osasco e São Paulo para que os problemas do bairro, que faz divisa entre os dois municípios, possam ser melhor discutidos. Responsável pela audiência, o vereador Tinha de Ferreira explicou os principais eixos propostos pelo projeto Nova Remédios. O projeto Nova Remédios é para recuperar uma área que estava totalmente degradada aqui na Baixada, principalmente a Baixada dos Remédios, que tem um grande hoje desmanche, os ferrovelhos, que hoje ele não traz tanta coisa para nós no bairro. O bairro já foi um bairro residencial nos anos 70 e 80, se tornou hoje um bairro completamente de desmanches e nós queremos requalificar o zoneamento para trazer para cá prédios de classe média para 20 andares, trazer prédios comerciais para aqui fazer os empregos, na call center, trazendo tecnologia, porque é uma região fácil de acesso e também não esquecendo da classe mais favorecida e trazer cada três prédios de classe média, trazer um prédio para a classe pobre, que nisso traria o conjunto desses três. E a área que nós temos aqui, uma grande área que já foi desapropriada em 2016, quando eu fui secretário de esporte com o prefeito Lapas, e essa área também no zoneamento garantir a grande área de lazer e o piscinão lá para poder resolver também um problema da Baixada, que é o problema das enchentes. Então são esses quatro pontos que nós queremos dentro dessa revisão do plano diretor. Já que estamos discutindo ele e tem condições de colocarmos, então vamos trabalhar e o povo e a vontade popular, porque é assim que diz o plano diretor, a audiência pública e a vontade popular. Então nós estamos nos dois requisitos que é para ser atendido. Então estamos propondo isso hoje com a comunidade, com a população aqui dentro do teatro hoje, nesse domingo, para poder realmente fazer uma nova remédio, uma remédio virada de sucata para se tornar um grande bairro, como sempre foi nos seus anos 60, 70 e 80. O resultado dessa audiência, vamos encaminhar oficialmente para a Secretaria de Habitação, já conversada com a equipe do plano diretor, para poder incluir até eles mandarem esse processo todo para a Câmara. E nós tentamos até o fim do ano aprovar esse plano diretor. Mas está bem encaminhado. O que nós estamos pedindo aqui não é coisas do outro mundo. É uma coisa fácil e uma coisa que os coordenadores do plano diretor podem pensar para a Osasco, porque nós não temos mais terras para fazer áreas, para fazer casas para famílias pobres. Então nós temos que inventar essas áreas onde elas não estão sendo usadas, onde elas estão sendo usadas errado. É para isso que serve a revisão do plano diretor. Vamos corrigir. Era para ter que corrigir em 2014, está parado. Então nós estamos quatro anos de atraso. E agora é hora da gente corrigir e fazer realmente, não só a região da Vila dos Remédios, desenvolver e crescer, e também toda a nossa cidade de Osasco. Doutor Lindoso ressaltou as principais demandas da Vila dos Remédios e avaliou como positivo o estímulo à criação de um polo comercial no bairro. Qual a intenção aqui dessa audiência? É ouvir a população da Vila dos Remédios e adjacências, para que eles possam passar para nós qual é a ideia, qual a opinião, para que nós possamos alterar, possamos retificar o plano diretor e fazer, se não igual, mas o mais próximo da intenção, da vontade deles. Uma coisa importante, um ponto importante que a gente tem discutido, falta de áreas de lazer aqui na Remédios e principalmente a questão da moradilha. Tem se discutido muito, mas exaustivamente, a falta de moradias para a população. Em Remédios, cresceu muito, está aqui colado com São Paulo, na divisa com São Paulo. Então, o povo daqui, ao invés de ir para o centro de Osasco, pode ser que venha para São Paulo. Então, por que a gente não faz um centrinho, ajuda no desenvolvimento aqui, para que o povo fique aqui e seja o contrário. O povo de São Paulo, aqui das adjacências, venha para o Centrinho dos Remédios. Esse é um dos pontos importantes que a gente deve discutir. Já a doutora Regi elogiou a iniciativa do vereador Tinha de fazer a audiência no bairro e acredita que o formato possa ser adotado mais vezes no segundo semestre. É muito importante, uma iniciativa do vereador Tinha de experimentar, fazer as audiências públicas no local onde as pessoas moram e no local onde elas podem brigar por aquilo que elas querem e aquilo que elas entendem que é o melhor para a cidade. Então, é uma experiência nova, acredito que é pioneira e que a gente vai fazer mais vezes no segundo semestre porque a gente está vendo o resultado, a participação do público em pleno domingo, 10 da manhã. Então, acredito que é uma experiência que vai dar muito certo. Então, vamos implantar mais vezes e discutir junto com o povo os problemas da cidade. É um papel que a Câmara está inovando e acho que vai ser muito exitoso. Quanto à importância disso, é o povo participando, o povo dando opiniões, que muitas vezes são feitas audiências públicas pela Prefeitura, mas em horários inapropriados, em horários... Então, a maioria são técnicos, a maioria não é quem está lá na ponta, né? E agora, com essa oportunidade, eu acho que eles vão poder se manifestar e ver o que é melhor para o bairro. Amorim Pereira e Cléria Jardim vieram representando o movimento de moradia do bairro e são responsáveis pelo projeto Nova Remédios. Amorim também aprovou a realização da audiência, que aproximou moradores e o poder público. E Cléria fez uma estimativa sobre a demanda local por moradia. Eu acho que é sempre importante a Câmara Municipal sair do seu local, sair do seu espaço de discussão, vir para os bairros para poder discutir. A audiência pública, ela é interessante também, quando é feita na Câmara, mas ela tem mais peso e mais valor, eu acho que mais cidadania e participação social quando ela vem para os bairros. Para você ter uma ideia, foi feita em 2008, a primeira revisão, me parece que foi feita em 2008. Nessa revisão tinha, sem funcionar, sem pessoas, metade era funcionário. Nós vamos ter quase 500 pessoas aqui e que querem debater. Então, eu acho que a discussão é premente para a sociedade aqui. Eu acho que esse é um modelo que a Câmara Municipal pode copiar para a cidade como um todo. Nós temos uma lista de espera de mais ou menos 500, mas se a gente não para, vai 2 mil, 3 mil, então a carência é muito grande. 500 famílias? Nós temos uma lista de espera de 500 famílias para Osasco e 500 em São Paulo. Mas a lista de espera é enorme, é de mil, 1.500, então a demanda é muito grande aqui na região. E depois do intervalo no Câmara Notícias, a entrega das obras de revitalização do Parque Antônio Temporim. E as últimas mudanças no Secretariado Municipal. Não saia daí, é bem rápido. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca a viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde. Governo Federal. 7 de julho foi um dia de festa para os moradores do Jaguaribe. Após nove meses em obras, o Parque Antônio Temporim foi entregue totalmente revitalizado. As obras que deram uma nova cara ao espaço de lazer contaram com uma emenda parlamentar do vereador Josias da Juco, que prestigiou o evento de entrega junto com outros representantes do Poder Legislativo. Foram reformados o playground, sanitários, além do piso das quadras de futsal, vôlei e duas canchas de bocha, que agora também tem nova iluminação. O Parque Antônio Temporim fica na Avenida Capistrano de Abreu, número 202. A edição de 6 de julho da imprensa oficial do município trouxe a exoneração do secretário de Habitação, Angelo Melli. A saída aconteceu a pedido do próprio secretário, que estava à frente da pasta desde novembro do ano passado, quando houve uma grande reforma administrativa. O novo titular da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano ainda não foi anunciado. Já na Secretaria de Segurança e Controle Urbano, a Secontru, o secretário adjunto, Adilson Custódio Moreira, foi oficializado no cargo. Começa na segunda, dia 16, a campanha municipal de vacinação contra a raiva. A campanha será dividida em duas etapas. Entre os dias 16 e 27, uma equipe da Secretaria de Saúde percorrerá os locais de difícil acesso. Já na segunda etapa, que vai de 1º a 31 de agosto, será a vez dos postos volantes, que irão percorrer todos os bairros da cidade. Além, claro, do posto fixo de vacinação, que fica no núcleo de controle de zoonoses. Devem ser vacinados cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. A lista dos postos volantes ficará disponível no portal da Prefeitura. E falando ainda em vacinação, menos de 5% dos brasileiros adultos estão com a carteirinha de vacinação em dia. É o que apontam dados do Ministério da Saúde. Quando o cuidado é com eles, não falta atenção. A gente já está agora completando o primeiro ciclo de vacinação dos primeiros anos de vida. Sempre trago direitinho. Mas e no caso da carteira de vacinação dos adultos, o cuidado é o mesmo? Eu não visito o meu cartão como eu visito o dela. Laurinda trouxe o filho Felipe, de 11 anos, para se vacinar. Aproveitou e trouxe a caderneta de vacinação dela para receber a imunização que faltava. Aproveitei e botei em dia a minha vacinação. O meu eu comecei só agora. Só nem tinha carteira. Quando se trata de vacinação, boa parte da população pensa logo nas crianças. Mas na idade adulta, essa proteção também é muito importante. A recomendação é que os adultos que tenham entre 20 e 59 anos tomem quatro vacinas. Já os idosos acima de 60 anos precisam tomar três. O problema é que muita gente deixa de procurar o posto de saúde e se imunizar. Segundo o Ministério da Saúde, menos de 5% dos adultos estão com a carteira de vacinação em dia. Os adultos precisam procurar os postos de saúde para receber as vacinas contra hepatite B, febre amarela e a tríplice viral, que previne contra o sarampo, a cachumba e a rubeula. Também precisam receber as doses da duplo adulta, contra difteria e tétano. Os idosos tomam essas mesmas vacinas. Com exceção da tríplice viral. E se houver recomendação médica, podem ser imunizados contra outras doenças, como a pneumonia, por exemplo. É muito importante que as pessoas entendam que as doenças não aparecem porque a gente vacina as pessoas. Então, se a gente manter todas as pessoas vacinadas de forma adequada, a gente não vai ter a doença e aí a gente promove mais saúde para a nossa população. A imunização não só me protege, ela protege toda a comunidade. Então, eu não me vacino por causa de mim. Eu me vacino porque isso é parte de uma política pública de saúde coletiva. Então, me protegendo, eu protejo as pessoas em volta de mim. E o E-Social será obrigatório para todas as empresas privadas e microempreendedores individuais a partir do dia 16. Por meio dessa ferramenta, o empregador unifica as informações sobre seus funcionários e que precisam ser repassadas ao governo federal. Júlio começou com muito trabalho neste escritório de contabilidade no Distrito Federal. Aqui, o pessoal passa o dia checando as informações dos clientes, que são 300 empresas que contam com quase 3.500 funcionários. A verificação é para atualizar e enviar os dados do E-Social, plataforma que unifica o recebimento de obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias das empresas de todo o país. Ali vai constar todas as informações cadastrais das empresas, dos empregados, dos terceiros. Com isso, a gente vai ganhar tempo, porque antigamente a gente entregava várias declarações e hoje vai entregar uma única declaração com todas as informações. Essas declarações geravam 15 itens para o governo. E hoje não. Hoje, com única informação, vai gerar tudo. O envio das informações pelo E-Social já é obrigatório para as grandes empresas, com faturamento acima de R$ 78 milhões desde janeiro deste ano. Agora, a partir de 16 de julho, a obrigação será estendida para as demais. A quantidade de informações vai aumentando nas próximas fases. Em setembro, terá que ser enviado os dados dos trabalhadores, como contratações, afastamentos e demissões. Em novembro, será a vez de ser incluída a folha de pagamento e, em janeiro de 2019, a Guia da Previdência Social e os dados de segurança e saúde do trabalhador. Nesta fase do E-Social, todas as empresas estão obrigadas a enviarem as informações cadastrais do empregador e a tabela com rendimentos e descontos da folha de pagamento dos trabalhadores. Neste grupo, estão 4 milhões de empresas e microempreendedores individuais que possuem funcionários. Esta Clínica de Medicina do Trabalho de Brasília atende mais de 60 mil trabalhadores de 180 empresas. E para auxiliar os clientes, a diretora se especializou em E-Social e agora ensina o que aprendeu para outras pessoas. Ela lembra que os dados de segurança e saúde do trabalhador estão entre os itens obrigatórios a serem enviados pelo E-Social. A gente entende que a empresa pratica a SST, que é saúde e segurança do trabalho, quando ela é fiscalizada, quando ela é cobrada. E o E-Social agora vai monitorar tudo isso. E daqui a pouco, conheça as youtubers mirins que entrevistaram vereadores aqui na Câmara. É bem rápido, não perca! Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém Giovana Vitória, 8 anos, Maria Eduarda, 9. Essas jovens youtubers vêm provando que política também é assunto de criança. Acompanhadas do pai, o senhor João Roberto Souza, As meninas que estudam na Escola Municipal de Ensino Fundamental Marechal Bittencourt fizeram visitas à Câmara no primeiro semestre. E tiveram um papo de gente grande com os vereadores Lúcia da Saúde, Ricardo Silva, Jair Assaf, Doutor Lindoso, Josias da Juco, Ralf, Ribamar, De Paula, Doutora Reja, Pelé da Cândida, Alex Sá, Guide, Rogério Santos, Daniel Matias e Tinha de Ferreira. Dá uma olhada só nas perguntas, todas registradas pelo pai das meninas. Olá, eu trabalho como vereador. Eu faço um projeto de lei, fiscalizo o governo, o executivo, a prefeitura, o prefeito, a secretaria, o secretário, os serviços que o prefeito faz. Eles trabalham aqui, não só eu, mas uma equipe de funcionários que produzem as leis, aprovam as leis também, o que vem, a gente pode estar botando aqui na Câmara Municipal. A gente cuida para que eles tenham atendimento no pronto-socorro, para que eles tenham escola de qualidade, para que eles tenham professor, para que tenham medicamento, para que tenham dominação, para que tenham asfalto, para que seja feito os serviços de qualidade, para que os recursos, o dinheiro, possam ser gastos da forma correta. Então, tudo isso que a gente faz aqui é para que o povo possa ser beneficiado. Você acha que a saúde de Osasco está boa? A saúde, não só de Osasco, mas de todo o nosso país, tem muito maior ainda. O prefeito, hoje em dia, tem feito algumas ações, hoje mesmo, que ele fez a inauguração no Centro Peliado, na Pouso de Sol, que eu já disse a dia, o ponto que ele inaugurou, entregou a reforma do fim do pronto-socorro, do Pestana, ele está fazendo algumas ações para melhorar, nós sabemos que ainda tem muito para melhorar, como eu bem falei, em Osasco, mas outras cidades do nosso país, também está com uma salária precária. Batista de Sônia Moreira, eu sou gestor público. Gestor público, eu sou vereador, atualmente, vereador no segundo mandato, e moro na Vila Menk, já há 36 anos, estou no meu segundo mandato, gosto do que eu faço, tento fazer o melhor para atender a população, que me elegeu, e fico feliz de poder estar ajudando as famílias, desenvolvendo alguma atividade que vai beneficiar a população, que nem vocês estão fazendo agora. Essas reportagens, lá na frente, vai chegar em alguém para poder beneficiar alguém, e vocês têm um bom trabalho com a idade que vocês têm, vocês estão de parabéns. Olha, tem várias ações, a gente tem que fazer vários projetos para que eles criam mais capacidade ao nosso povo, porque o que está faltando hoje para o nosso povo não é emprego totalmente, é falta de pessoas capacitadas. Então eu sou a favor de cursos para que se capacite cada vez mais os nossos homens. Meu nome é Ralph Rafael da Silva, tudo bem? Sou advogado e atualmente estou vereador aqui na cidade de Osasco. A gente fiscaliza as ordens do poder executivo do prefeito e também faz, confecciona leis aqui na Câmara Municipal. Atende as pessoas, conversa com as pessoas e procura estar sempre no dia-a-dia da cidade. Advogado, você pode ser parte do que? Como advogado, a gente depende das pessoas, quando as pessoas têm algum problema jurídico. Então a gente faz petição, vai no fórum, vai na delegacia, vai nos órgãos da administração pública também, representando o interesse do nosso cliente. Você gosta de tributo disso? Gosto, gosto muito do que eu faço, eu amo o que eu faço. Você gosta de trabalhar aqui na Câmara Municipal, você faz com o serviço, né? Também gosto muito, eu me sinto muito bem realizado em estar atendendo as pessoas, fazendo leis que podem ajudar a salvar vidas e também melhorar a vida das pessoas. Sou vereador em Babar. Eu sou o vereador da cidade. Aqui o papel do vereador é fiscalizar o executivo, fazer projetos na cidade e a gente fazer as coisas andar na cidade em prol da população. Eu estou o vereador há um ano e cinco meses. Há um ano e cinco meses. Você faria o que para as pessoas pobres? Olha, para as pobres, para de documento, a gente consegue fazer o orçamento, ser bem usado dentro do município, fazer o prefeito usar bem, usar isso. Saudar os vereadores, falar especializado com aquela coisa, para acontecer certo. Nós estamos fazendo um bom programa que a política é analisada pelo imposto para beneficiar aqueles que passaram pela venda, aqueles que precisam da venda. Essa é a gestão. O vereador de Alcântia da Juco. Porque você tem ajudado a gente fazendo aquilo para frente, aquele papel que eu queria te agradecer. Ah, que legal. Então, eu apresentei uma moção onde os vereadores votaram favorável pela presença de vocês duas aqui. E logo, logo, eu vou lá visitar a escola de vocês. E eu, parabéns, Deus abençoe. E eu conversei com a dupla, que começou esse projeto de fazer entrevistas e postar nas redes sociais em maio deste ano. Com a palavra, a mini repórter Giovanna Vitória. Por que você gosta de entrevistar, Giovanna? É porque eu vejo muito em jornal. Aí, quando eu vejo jornal, aí eu penso em entrevistar. Eu gosto de entrevistar, porque eu gosto de conversar também. Aí, às vezes, eu faço vídeo e eu gosto de conversar. Você gosta de quem? Não, estou falando que eu gosto do Rodrigo Borcardi. Ah. Bom dia, São Paulo. Entendi. E das jornalistas, quem que você gosta de, quando você vê na TV, que você fica animada de ver entrevistando, enfim, apresentando? Rodrigo Borcardi. Vocês têm uma página no Facebook, é isso? O Facebook é do Roberto, que é o Roberto Souza. Aí ele pega os vídeos que a gente faz, a minha mãe vê qual que fica mais legal e ela posta no Facebook do Roberto. Aí ele posta e vê quantas curtidas ficam. E vocês têm a intenção de criar uma página no YouTube também? Sim. Isso vai demorar um pouquinho ainda. Vocês têm gravado toda semana? Como é que é? Fala pra mim. É de segunda a quinta, eu acho. E quem será que chamou mais a atenção da Giovanna? Eu gostei mais de entrevistar o Alex Academia e o Juco. Por quê? É porque o Alex é engraçado e o Juco é porque ele é muito simpático e bonito. E Giovanna fala sobre a experiência e conta como surgiu a ideia de entrevistar os vereadores. É porque a primeira vez foi o meu pai que me trouxe aqui e aí ele falou pra eu entrevistar alguém. Aí eu fiquei com vergonha. Aí depois eu falei pra ele que eu entrevistava. Aí quando eu entrevistei o primeiro vereador, eu comecei já a gostar de entrevistar as pessoas, de conversar com elas. Mas as meninas não falam só sobre política. A resposta da Maria Eduarda sobre o que ela mais gosta está na ponta da língua. De brincar. E você, Giovanna, o que você gosta? Eu gosto de brincar e quando o celular do Humberto está comigo, eu gosto de fazer vídeo tipo, um monte de vídeo, me dá a minha rodinada à noite, brincando com a adulta, eu faço um monte de vídeo. E o que a mãe de vocês acha de tudo isso? Ela acha legal, mas ela disse sempre pra mim que quando eu cheguei a cabeluzia de frio, que não é pra eu colocar a toca, porque senão os vídeos que ela vai postar no Facebook não fica legal. Grande incentivador, o pai, João Roberto Souza, que preside a NASCO, uma associação de moradores no Rochidale, e que sempre as acompanha nas gravações, deixa claro o orgulho que sente das meninas. Como eu sou o presidente da associação, nós damos aula de analfabeto, tudo na associação nossa. Aí elas ficam acompanhando eu, aí elas ficam aprendendo. Ela pega o Rogério Lins, pergunta pro Rogério Lins, pra Lúcia da Saúde, pergunta como é que tá a saúde, como é que tá. Então elas vêm lá em casa falando um com o outro, ela foi treinando a Gi. Aí ela entra no canal do YouTube lá e fica treinando sozinha lá as duas. Então ela pegou gosto, eu tô incentivando, eu faço foto deles, né. Então ela sente quando ela tá desempenhando, que nem só de um mês pra cá, já tá com 2.300 visualizações, as coisinhas que elas fazem. Então pra mim é um orgulho, como a irmã dela, que é a Gabriele, e pra mãe dela, que é a Rose. Pra mim é um orgulho, nós ficamos tudo felizes lá em casa. Muito mesmo. E a gente fecha a edição de hoje do Câmara Notícias com a mini repórter Giovanna e o vereador Daniel Matias. Até a próxima. Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não mortou Já é um bastante rico conhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de um filho Se você desistiu Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te quiser Cair E a gente vai desistir Se o mundo te quiser Você vai desistir